Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a o segundo episódio de Distant Worlds 2 aqui, jogando com os co-menos, vem comigo que tá imperdível, galera. Galera, de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e conferir o primeiro vídeo se você ainda não viu. Tem muita coisa lá que a gente fez no primeiro episódio e hoje nós vamos dar continuidade. Inclusive, no último episódio, nós paramos justamente na parte onde nós tínhamos pesquisado o nosso novo reator, tá certo? E logo depois de pesquisar o novo reator, salvo engano, a gente tava pesquisando também as nossas armaduras de blindagem. E eu disse que eu ia refazer um monte de coisa aqui pra vocês e é o que eu estou fazendo nesse momento. O que nós vamos fazer aqui, galera, que é bem importante que a gente tenha em mente? É o seguinte, olha só. Aqui no Projeto de Naves, eu já evoluí um monte de coisa pra nível 2, tá vendo? Um monte de coisa. Mas faltam dois pontos. As naves de escolta são naves militares bem iniciais, tudo bem? E nós temos também o Porto Espacial. Eu quero fazer esses dois aqui com vocês, já fiz todo o restante aqui, só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Vamos pro Porto Espacial. Primeiro, eu vou atualizar, aqui clicar em atualizar pra ele pegar a nova versão. Então, é o SSP2, dessa vez. Small Space Port 2, basicamente esse é o nome, tá? A nomenclatura. E o que nós vamos fazer aqui, pessoal? É o seguinte. Os portos espaciais, é bem importante a gente ter em mente aqui também a manutenção dele, tá, pessoal? Isso aqui vai dar uma bela diferença pra gente. Esse Porto Espacial aqui, do jeito que ele está, repara, ele tem 745 de 750 de tamanho usado. Contudo, ele tá sem nenhuma armadura. E, galera, armadura nesse início do jogo é super importante a gente ter. Porque, tudo bem, o Porto Espacial vai ser uma das principais fontes de defesa que nós teremos nesse momento. Só que é muito mais porque ele não morre. E não porque ele mata, entendeu? Pelo menos essa linha que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer portos espaciais, estações ali super fortes, que aguentam muito tranco, vamos dizer assim, muito tiro, até as minhas naves conseguirem chegar e defender esse porto, tá, pessoal? Essa é sempre a ideia. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar duas armaduras padrões nesses pontos amarelinhos aqui, que são pontos externos, tudo bem? Então, coloquei ali. Ele já tá reclamando ali que o tamanho tá grande, né? E eu vou tentar encaixar aqui também, pessoal. Três geradores de escudo, pelo menos. É isso que nós queremos encaixar. Só que eu vou ter que diminuir isso aqui em um tamanho de 60. E 60 de tamanho, pessoal, é bem considerável, tá? Nós temos aqui os estaleiros de construção, somente dois, e eles ocupam 100. Bem, uma das formas, com certeza, seria tirar um desses estaleiros, né? Com certeza, já nos ajudaria ali. Mas eu acho que os torpedos de plasma aqui também, são coisas que gastam bastante de tamanho, tá vendo? Eles gastam 15 de tamanho. A gente tem que ganhar uma laser. Eu não sei se eu quero usar laser... Se bem que laser pro Space Force não é uma ideia ruim, tá? Laser pro Space Force não é uma ideia ruim. Inclusive, deixa eu ver onde estão esses canhones de laser. Tá, estão espalhados. Tem um aqui, é, estão bem espalhados. Tem dois em cima e um lá embaixo. Ok, eu vou tirar esse de baixo. Porque aqui na frente, o que eu tenho aqui? Aqui tá vazio. E aqui eu tenho um laser. Tá, então isso tá tudo bem. Aqui eu tenho um canhão a laser. Aqui eu tenho outro. Ok, então, esses aqui dá pra gente tirar. E aqui atrás eu tenho um torpedo. Eu tenho dois torpedeiros aqui atrás, tá vendo? Perfeito. Então, um torpedeiro aqui eu vou tirar. Ah... O canhão a laser daqui de cima eu vou tirar. Tá, eu vou tirar esse desse lado. Perfeito. Os torpedos eles costumam alcançar mais longe, tá, pessoal? Aqui tá vazio, aqui tem um torpedo. Aqui tá vazio e aqui tá vazio. Tá, esses dois lados aqui estarem vazios é ruim. Eu prefiro ter um torpedo de algum desses lados aqui. Ok. Não ficou ruim, né, galera? Era pra diminuir e a gente não diminuiu nada. Deixa eu pensar aqui o que a gente vai tirar. Me dá um segundo, pessoal. Beleza, pessoal. Arrumei aqui. Então, eu tenho pelo menos uma arma de cada lado. Desse lado... É. Infelizmente, esse lado aqui está vazio e não tem muito o que fazer. Aqui eu tenho um torpedo, certo? Então, vazio também. Ou não. Tá, mas desse lado eu tenho torpedo. Desse lado eu tenho torpedo. Tá bom. Ok. Tá bem espalhado as armas. Mas pelo menos eu tenho uma arma apontando pra cada lado. Isso tá bem ok. O que eu tive que fazer aqui, de fato, foi diminuir um gerador e uma armadura. Tá vendo, pessoal? O resto eu realmente não consigo tirar nada. O que eu conseguiria tirar, eu já tinha tirado aqui. E por enquanto está ok. Tudo bem? Então, vamos lá. Ok. Vamos salvar esse cara. É um SSP2. Não ficou maravilhoso do jeito que eu gostaria, mas tá tudo bem. E agora vamos mexer na escolta também, né? A escolta não dá pra gente fazer muita coisa nela, tá, pessoal? Inclusive, ela tá com dois canhões a laser aqui. E eu meio que concordo com os dois canhões a laser. Não, vamos colocar um torpedo? Um torpedo e um canhão a laser. Eu acho que isso tá ok. Eu acho que ele tá sem hiperdrive também. Isso aqui vai dar um problema pra gente. Não. Temos energia pra sustentar. Ok. Vamos colocar aqui agora escudo. Escudo. Dá pra colocar outro escudo? Na real, dá. Vamos colocar outro escudo. Perfeito. Nós temos aqui matriz de sensor. Salvo engano, a matriz de sensor, ela dá contramedida, né? O que tá excelente pra gente. Eu poderia colocar proximidade também, que também dá contramedida. Que alcance curto de proximidade. Isso aqui é tamanho 10. Eu consigo encaixar isso? Na real, consigo. Tá bom. Vamos encaixar ele aqui. E tá ótimo. Então, isso aqui é o máximo, né? É o melhor que a gente consegue fazer com essa nave militar aqui. A gente não consegue colocar outro motor. Por enquanto, é isso mesmo, galera. É isso mesmo, tá? Ficou maravilhoso, na real. Porque ela... O hiperdrive dela tá abaixo. Só 9K com o hiperdrive dela. Deixa eu ver o que tá rolando, pessoal. Me dá um segundo. Tá, eu já entendi o que aconteceu. Eu tô aqui com todos os componentes, tá vendo? Eu quero o último de cada categoria e por família. Por favor. Perfeito. Eu coloquei o reator errado aqui. Ele tá com o propulsor de salto. Mas nós precisamos desse gerador de bolha de dobra. Ele que é o cara mais rápido. Olha a quantidade de energia que ele gasta. Isso é ruim, né? Mas, enfim. É a vida. Feito isso, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar o gerador justamente aqui. Logo depois dos reatores. Eu vou colocar mais um reator aqui. Perfeito. E ali embaixo, nós vamos colocar justamente mais combustível, né? Perfeito. Essa nave aqui é bem rápida. 191, só que eu acho que ela não vai tão longe. 160 milhões de distância, né? Tá ok. É o que dá pra fazer agora. Eu coloquei dois escudos. Repara que ela não tem armadura, tá? Porque não tem espaço, galera. Eu prefiro ter dois escudos do que uma armadura e um escudo, tá? Acho que faz muita diferença aqui pra gente. Tá aí. Essa aqui vai ser a escolta. Escolta. V2. Eu vou colocar isso aqui de mil. Que é a nave militar, escolta V2, tá certo? Beleza. Então, essa é a militar. Essas são as civis. E essas são as estações, tá vendo? Estação de construção. Perdão. Essas são as... Ah! As estatais. Estatais de construção, estatais de exploração. Militar. Civis. E daí tem a mine station, research station e porto e espaço... Porto espacial. Perfeito. Ok. Beleza, galera. Fizemos o que nós tínhamos que fazer. Uma coisa que seria interessantíssima de nós construirmos aqui, seria construir algumas naves militares, tá? Nave de construção, não. Pequena nave de exploração, também não. Aqui. Nave militar, escolta V2. Eu vou construir aqui pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Cinco dessas naves já vai ser ok. Ah, não são naves tão poderosas, como eu já disse pra você. Mas nesse início aqui, vai ser mais do que o suficiente pra gente. Pelo menos pra nos livrarmos aqui de criaturas espaciais e coisas desse tipo, tá? Minhas naves estão navegando pra lá e pra cá. Pessoal, me dá um segundo. A música que tava tocando aqui tinha ficado alta, pessoal. Resolvi abaixar um pouquinho, tá certo? Beleza. Então estamos aqui. Estamos explorando, né, os meios aqui. Ele tá pedindo pra gente atribuir uma missão pra pegar a essência de Volufa. Onde que isso tá presente? Em Neylaid. Qual planeta é esse? Vamos ver se a gente acha. Lumbina. Tá ali alguma coisa. É esse aqui. Tá. Aqui dá quatro de desenvolvimento de colônia. Não é ruim pegar, pessoal, tá? Porque dá desenvolvimento de colônia. Isso aqui é um recurso de luxo. A tristeza é gastar uma estação espacial nesse início do jogo, uma estação de mineração, perdão, pra pegar somente um recurso. Isso é meio triste, sabe? Isso é meio triste. Então, por enquanto, eu vou dar uma segurada. Minhas naves... Ah, agora eu entendi porque que tá tão lento. A gente não tá jogando na velocidade 8 aqui. Ok? Voltar pra cá. O que que rolou? Deixa eu ver. Nave militar, ok. Deixar elas serem construídas aí. Daí já já eu vou organizar elas em uma frota. O que que você tá indo fazer? Proteger essa facility? Ah, porque ela tá sendo construída, né? Tá? Tem um ponto aqui bem importante. Por enquanto... Obrigado. Ah, eu quero deixar essas naves todas no manual, tá? Ok? E eu vou colocar elas, inclusive, numa frota. Perfeito. E essa frota aqui, eu quero ela manual por enquanto. E eu gostaria que ela fosse reabastecer, tá? Eu não quero elas voando pra lá e pra cá, não. Elas vieram proteger essa estação aqui, mas por enquanto... Filhos da mãe. Hello there. Conselho Ikuro, tá? Quem que são esses caras, pessoal? Nossa, Ikuros ainda como piratas. É a pior raça de pirata que existe. Isso aqui é uma raça de piratas, tá certo? E eles me acharam. E eles falaram... Ow! E aí? Como é que estão as coisas, né? Então, antes que eles venham me pedir alguma coisa em troca, eu vou oferecer. Tudo bem? Ou não? Eles não gostam da gente. Não. Isso não é legal. Deixa eu pensar como que eu vou fazer isso aqui, pessoal. Me dá um segundo. Tá, pessoal. Realmente não vai rolar, tá? Eles estão com menos 36 de relação com a gente. Isso aqui até que tá subindo, tá? Contudo, é o seguinte. Eles vão precisar aqui... Eu vou precisar melhorar a relação com eles. Pelo menos 16 pontos. Eu preciso de menos 20. Pra conseguir um tratado de não agressão. Alguma coisa assim com eles. Então, por enquanto, realmente não dá pra fazer nada. E é isso. Investiga essa ruína aí. Achamos piratas. E aí? Ah, desenvolvimento de colônia. Deixa eu ver onde é. Aqui que tem piratas. Aqui tem uma estação de mineração. E achei aqui esse cara que me dá um bom desenvolvimento de colônia. Pesquisa de tropas e de cenário. Ótimo lugar pra gente colocar um resort aqui, hein? Pra turismo, tá, pessoal? Eventualmente a gente vai conseguir fazer isso. E que também nós poderíamos construir uma estação de pesquisa aqui. Tá certo? Eu meio que gosto da ideia da estação de pesquisa aqui. Muito sincero. Aqui nós já temos uma mine station. Quer saber? Vamos construir uma estação. Deixa eu pegar uma nave de construção aqui. Qualquer uma. Eu tô fazendo retrofit. Tá. Eu vou esperar você fazer o retrofit. Vamos esperar. Ok. Ficou sem missão. Agora eu quero vir aqui e construir uma research station. Perfeito. Dispensa. Fecha isso aqui. Piratas tão fazendo zoeira. Uh! Há um monte de piratas. Força 18. Numa mine station que não tem defesa. O que é? Força 18. Tá. A força deles não é tão grande. O problema é que a minha também não é das melhores. Ok, ok. Deixa eu pegar a frota 1. E vou lá pra cá pra proteger essa estação de mineração. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui, pessoal. Eu vou deixar, inclusive, a câmera aqui. Pra vocês verem as minhas naves chegando. Cara, tem muita nave deles aqui. Uma, duas, três, quatro. Tem uma nave cargueira aqui. E tem minha estação de mineração pegando de acantar. Meu Deus. Meu Deus. Eu não pergunto como é que está assim. Ok. Minha nave chegou. A primeira nave militar está aqui. Aparentemente a gente não está aguardando. Cadê as outras naves? Pegaram. Vamos ver se a gente consegue expulsar esses caras. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Vou diminuir a velocidade, galera. Mas eu acho que a gente não está conseguindo. Deixa eu até olhar como é que é essa nave aqui. Tem hiperdrive. Armadura padrão e gerador de campo de deflexão. Mas ele tem canhão elétrico magnético médio. Que é o nosso problema. E tem... Ah, eles estão preparados para defender das nossas naves, galera. Esse é o duro. Esse é o duro. Eles literalmente conseguem defender das nossas naves. Ah, a gente não está fazendo milagre aqui, não. Essas naves já estão... Já estão dando ruim. Essa estação está atacando. Aparentemente ela tinha armas. Não, não, não. Se ela tivesse armas, a gente conseguia segurar isso aqui. Mas não é o caso. E esses filhos da mãe, eles têm capacidade de roubar as naves da gente. É isso ainda. E esse foi o resultado da invasão pirata, pessoal. A gente conseguiu expulsar eles porque a Mine Station acabou de evoluir. Então a força de ataque dela, apesar de 24, ela tem bastante defesa aqui, tá? Se a gente clicar nela aqui, dá para ver que ela tem 3 gerador de escudo. Então isso aqui é muito difícil para eles lidarem. Até por isso que eu faço estações bem parrodas, igual eu já falei para vocês. Só que eles desativaram todas as nossas naves, né? Aí você pode se perguntar, poxa, e agora? Como que a gente faz? Na verdade, é mais fácil do que parece, pessoal. Vou colocar esse cara aqui automatizado também. Pronto. E eu gostaria de, na verdade, pegar esse cara aqui e esse cara, ele vim concluir a construção. Na verdade, eu quero que você venha reparar esse cara. Ele conta aqui como concluir a construção, ok? Salvo engano, eu não consigo, não consigo, vou deixar ele concluir aqui, ele reparar esses caras. Estação de noituramento, base de sorte, auto-reciclar, totalmente automatizado. Eu acho que totalmente automatizado ele já viria a fazer isso. Então, ele vai pegar ali os recursos que ele precisa pegar, lá no nosso planeta. E daí ele vai lá naquele lugar, arrumar as nossas naves, tá? É isso que vai acontecer aqui. Esperar, vamos até acompanhar esse cara. Ele já chegou? Ah, ele já chegou agora para arrumar, ó. Ele vai chegar aqui, na nossa nave de construção. E vai reparar as nossas escoltas, ó. Agora está reparando aqui, vai ativar. Pronto. Isso aqui já é o suficiente. Esse cara aqui, acho que ele já consegue, ele já está operando de novo. Aparentemente está. Imediatamente você já foi construir a outra, né? Acho que está ok. Ele vai lá, vai pegar recursos, vai vir aqui para terminar de construir. Enquanto isso, a gente vai pegar essas naves aqui. Eu vou colocá-las na função, inclusive, de defesa aqui. Só que eu gostaria... Agora eles estão enchendo o saco. Tá, mais perto do meu spaceport é de boa, né? A não ser que venha uma frota muito grande. É, tanto que ele já levou tiro e já saiu. Ah, aqui tem duas estações, inclusive, né? Tem... Não, só tem você. Só que, olha essa estação, tem 288 de escudo. Essa estação aqui tem... Uau! As estações de mineração tem mais, 432. Uau! Nossas estações de mineração estão mais parrudas do que o nosso... Do que o nosso... Spaceport. Bem louco isso. Oh, no. Achei um Gravilax. Acabou um pouquinho. Vamos ver. Tá, isso aqui ele está nessa névoa. Então isso está ok. Onde que está essa névoa? Ah, como a gente evoluiu, né? O... O propulsor, o hiperdrive. Agora a gente está explorando aqui ao redor, né? Tá bom, isso faz sentido. Ok, vocês aqui para defender. Deixa eu fazer o seguinte. Vai reabastecer e reparar, por favor. Onde vocês estão indo? Não, 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 não. Inteira não. Não, 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 não. O que vocês estão fazendo, cara? Vou arrumar vocês. Me dá um segundo, pessoal. Pronto, pessoal. Ajustei aqui a minha frota para ela parar de zoeira, tá? Então as naves estão agora abastecendo onde ela teria que reabastecer. Que é literalmente aqui. Na nossa base, né? Eu não quero que eles saiam daqui. Apareceu um almirante, apareceu um espião. Isso, tá ok. Onde? Acho que já foi, né? Tá ok. Enquanto nós estamos conseguindo lidar com os piratas, eu provavelmente vou precisar de naves melhores. Inclusive, não tem nave que encher o saco. Só que nosso porco espacial consegue lidar bem com ele. Então tá tranquilo. Por enquanto... Opa! Ah, isso aqui é a nossa escolta, ok. Ainda não estou acostumado com a nossa cor aqui, para ser muito sincero, galera. Ok, essa aqui foi. Foi reabastecer. Ele tá indo lá, cara. O que você tá indo em Walling Champion para reabastecer? What the hell? Ah, não. Você tá indo atacar. Atacar quem? Deixa eu ver aqui quem que ele tá indo atacar, pessoal. Me dá um segundo. Tá, isso é ruim, pessoal. Eles já apareceram aqui com fragatas, tá vendo? A fragata deles aguenta muito mais porrada. Tem Wall. E tem armas muito mais potentes do que a gente. Então, isso aqui é complicado, tá? O que eu quero fazer? Eu vou pegar... Eu vou pegar todas as nossas... Você tá indo reabastecer ou você tá indo atacar? Não. Eu gostaria que você viesse reabastecer aqui também. Um pouco melhor. Vem. Vem. Porque se esse cara chegar próximo, a gente tá... Tá complicado. Isso aqui é a frota 1. Vem pra cá, por favor. Você venha... Move pra cá. A gente precisa da força do porto ali pra aguentar essas naves aqui. Senão não dá, galera. Senão não dá. Oh, fuck's sake. Move pra cá. Ou no... Meu Deus. Já tá dando ruim. Tá? Tem algumas cargueiras vindo. Os caras começaram a atacar. Esse cara tem tamanho 486. É a fragata, né? Força 133. Uou. 2 de força 133. Tá. Aqui a coisa complica, hein? Aqui a coisa complica. Será que a gente consegue fazer alguma coisa contra eles? Não. Eles já nos odeiam. Oh, no. Ok. Tão conseguindo lutar aqui, pessoal. Tá? Minhas naves estão apanhando. Essa aqui, por exemplo, já vai ser desativada. Mara que ele não destrua ela. Hoje. Agora. Tá tentando fugir. Essa nave aqui, enquanto isso, tá fazendo a zoeira. Vamos pegar toda essa frota aqui e tentar... Atacar esse cara. Você, por favor, foge. Ok. Mano, foge. Não vai fugir. Oh, no. Normalmente teve o reator. Não. Não machucou o reator. Perfeito. Ok. Então, menos mal. Velho do céu. Tem mais outra nave sendo atacada aqui em outro lugar. Oh, no. Tá. Mas agora ele tá atacando um cargueiro pequeno. Menos mal. A gente consegue lidar com ele aqui, né? Eu espero. Pronto. Fugiu. Ai, galera. Cara, meu Deus. Venha reabastecer aqui, por favor. Toda essa frota aqui. Tem três naves somente. Ativas. Essa nave aqui tá indo escapar. Ela pode reabastecer. Thank you. Você tá indo reabastecer. Você tá indo reabastecer. Vocês estão sem missões. Ok, ok. Menos mal, galera. Menos mal. Tá conseguindo lidar de alguma forma, tá? Mesmo com essas naves menores. Nossa... Nossa nave espacial aqui. Ela vai ser melhorada agora. Só que eu estou ficando aqui meio que pressionado a pesquisar, né? Armas melhores. O que não é o ideal. Não gostaria de fazer isso. Armas de torpedo. Isso aqui são as armas de pulso, né? Vamos pegar o Max. Cara, eles estão com um Tuon. Eu nem me lembro qual que é o Tuon, pra ser muito sincero. Mas ok. Vamos pegar aqui a arma de explosão pesada. Pagar o custo aqui e pegar armas melhores daqui a pouco. Mas nossos escudos aqui já vão melhorar. Na verdade, as fragatas vão chegar aqui pra gente, né? Já é maravilhoso. Vamos pesquisar fragatas agora. Colocando algumas fragatas aqui, a coisa vai melhorar pra gente, galera. Vamos lá. Oh, Deus. Eu quero vir aqui, na verdade. Projeto de construção. Nós temos... Cadê as fragatas? Não temos? Deixa eu ver aqui. Deixa eu gerar uma, galera. Realmente as fragatas não estão aparecendo aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz então, pessoal. Nós vamos vir aqui adicionar novo. Eu vou escolher a fragata aqui. A nova fragata. Eu vou mandar ele gerar o design automaticamente. Depois eu só vou modificar esse design, tá? Aqui ele gerou já o design automaticamente pra mim. E agora eu só vou modificar. Uau! Ela colocou bastante. Cara, na real, essa fragata tá bem decente. Dois reatores. Tem coletor. Ela tá sem coletor, o que costuma ser ruim. Porque toda nave, ela tem um gasto de combustível padrão. Ó, energia estática usada assim. Não, ela tá em taxa de coleta 50. Tem sim. Eu do que não tô vendo no coletor. Cadê? Aqui o coletor de energia. Então tá certo. A gente tem uma atriz de sensor de alcance aqui, que tá ótimo. Vamos colocar o curto aqui também. Que querendo ou não, isso aqui dá um bônus de defesa pra gente, tá certo? Então, isso aqui é o nível 1 da nossa fragata. Sinceramente, ficou bem bom esse design. Vou deixar ele desse jeito. Isso aqui vai ser 1.000 fragata V1. Pronto. Vamos salvar. Essa é a nossa V1 de fragata. E eu vou, inclusive, construir aqui mais algumas naves, mais algumas fragatas. Cadê elas? Militar, fragata. Vamos construir. Uau! 4.700. É bem caro. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar 5 delas. Isso vai custar caro pra gente, né? Mas tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero justamente adicionar vocês na frota que nós temos aqui, né? Daí a gente vai ter uma frota bem decente. Colocar todo mundo automatizado. Pra que eles sejam força de resposta aqui do meu setor, tá? Do meu sistema. Melhor dizendo. Sério. Pronto. Thank you. Perfeito. E só pra deixar claro, pessoal, eu configurei essa frota aqui, ó. Justamente pra ela ser, tá? Uma resposta aqui pro nosso sistema, tá bom? Tá aqui, ó. Esse sistema. Perfeito. Eu gostaria de ter isso aqui como defesa com essas táticas. Perfeito. Agora sim. Agora tá todo mundo configurado. Todo mundo bonito. Todo mundo maravilhoso. Estamos pesquisando aqui os defilitadores avançados. Por mim tá ótimo isso aí. A gente pode continuar. Tem ataque aqui em algum lugar. Você tá atacando uma nave de exploração. Força 55. Onde você tá? Só pra ter uma ideia. Tá na galáxia vizinha. Tá. Esse cara a gente não vai fazer nada. Deixa ele simplesmente voltar. Tá certo? Galera, é o seguinte. Hora de encerrar, tá? Senão a gente vai ficar aqui eternamente. Eu sinceramente pensei que nós não iríamos nos dar conta dos piratas. Distant Worlds Universe, se a diferença tá tão grande assim de poderio, geralmente eles ganham, tá? Mas demos conta, principalmente por causa das estações aqui. Acabou que a estratégia de deixar a estação bem parruda foi muito boa. Vou encerrar. Espero que tenham gostado. mais pra vocês comigo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.